Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meninas e meninas que me acompanham aqui toda semana Eu sou Nadia Araújo e voltei para mais um Contando Sua História Que é aquele velho quadro conhecido onde eu conto historinhas Entre brasileiras e os boy magia lá das Arábias Histórias de amor e tal Quer participar? Manda um e-mail pra mim que eu vou contar também aqui a sua história E não se preocupe porque a sua identidade será preservada Sem mais demoras, vamos à história de hoje Bom, continua com o egípcio, tá? A maioria dos casos aqui é de brasileiras com o egípcio E a nossa Maria de hoje fala o seguinte Boa tarde! Olá, olá Maria Assisto alguns de seus vídeos, fiquei interessada em saber sua opinião sobre o meu caso Vamos lá ao caso dessa nossa Maria Então, um certo dia no meu Face tinha uma solicitação de amizade de um egípcio Daí, resolvi aceitar Conversamos, ele é um homem muito lindo Daí não deu outra Estamos nos relacionando Só que a conversa dele é sempre a mesma dos egípcios Quer morar aqui e casar Ele trabalha em um hotel e é chefe Gordon Manji Aí vocês me perguntam o que é Gordon Manji Então vamos saber o que é o Gordon Manji Ele é aquele profissional da área da gastronomia Que cuida especificamente dos frios, tá? Esse é o conhecido Gordon Manji É o que se chama Gordon Manji Ela fala aqui que ele é um profissional de mão cheia Envia alguns dos trabalhos dele e pede para que eu consiga um emprego aqui Ele tem vários cursos na área Mas deixei bem claro para ele que eu sou separada Tenho uma filha E moro com meus pais Não posso casar com ele porque ainda sou casada no papel Deixei bem claro para ele que não quero tamanha responsabilidade Nem muito menos casar Coloquei até terror sobre meu país Para ele desistir dessa ideia Mas ele falou que quer vir para trabalhar e casar comigo E que gosta de desafios Queria que ele viesse Mas primeiro conseguir um emprego E alugar ou comprar a casa Porém tem um emprego bom e ganha razoável Mas o pior é que estou gostando dele O que eu faço Então Primeira coisa aqui Tu enfatizou bem que o cara é um profissional de mão cheia Que ele tem vários cursos na área lá da gastronomia E aí eu te pergunto uma coisa O Egito é um país que vive também no turismo Certo? E lá no Egito tem hotéis para todos os gostos Tem desde o hotelzinho de beira de estrada Até o top das galáxias É pipoco do raio laser Se esse cara tem todas essas qualificações Na área da gastronomia Que é uma área que é diretamente ligada ao turismo Por que ele não tenta fazer a vida dele nessa área? Que tem lá no Egito Ele não teria que se adaptar a uma cultura nova A um idioma novo Nada Ele estaria dentro da cultura dele E poderia arrumar emprego lá mesmo no Egito Porque se ele tem qualificação profissional Se ele é um profissional de mão cheia Fica mais fácil para ele arrumar emprego nessa área Até porque É uma área que tem muitos hotéis Lá no Egito inteiro Tá? Outra coisa Tu fala que tu é separada Tu tem uma filha E tu mora com teus pais Aí tu vai casar com um cara Que tu vai ter que levar para a tua casa Aí tu vai ser separada Com uma filha Morando com teus pais E com um marido estrangeiro Que tu vai ter que sustentar Até que ele consiga aprender o português E arrumar um emprego Detalhe Vamos ser sincera Esse cara vindo para cá para o Brasil Ele não vai arrumar um emprego topo Logo assim de cara não Ele vai arrumar aquele tipo de emprego Que ninguém quer Para aos poucos Ele conseguir um emprego Na área dele O emprego a nível Da qualificação dele E aí que ele possa Crescer na vida Infelizmente eu não vou dizer assim Ah não Só porque ele tem Muitos cursos Ele domina lá Na área da gastronomia Ele já vai chegar aqui Hoje começar a trabalhar Num hotel de 5 estrelas da manhã Não vai Não é assim que a coisa Que a vida funciona Vai levar um tempo Até que ele consiga aprender português Até que consiga Contatos nessa área Aqui no Brasil E finalmente consiga um emprego A menos que ele já viesse lá do Egito Com alguma indicação para cá O que eu acredito que não é o caso Então assim Tem que pensar bem direitinho Aí tu falou para ele Dessa questão Que tu é separada Que tu tem filha Que tu mora com os pais Mas aí ele falou Que não se importa Que ele gosta Que ele gosta de desafio Não é verdade Não é verdade Maria Porque na cultura lá Egípcia Os homens crescem Sendo ensinados Pela mamãe Pelo papai Pela cultura em si Que ele tem que casar Com uma mulher virgem Mulher virgem Virgenzinha Sem filhos Sem ex-maridos Porque isso é o correto Lá pela cultura dele Há casos de egípcios Que casam com mulheres Separadas Com filhos e tal Sim Há casos Há casos que essas mulheres Separadas E com filhos São felizes Sim Há casos Mas isso não é a regra Não é a regra A regra É que o homem egípcio Ele cresce E ele é ensinado Que ele tem que casar Primeiro Com uma nativa Ele não é ensinado Que ele tem que casar Com uma estrangeira Que a estrangeira É super bem vinda Não é A mulher bem vinda Vai ser a mulher nativa E virgem Isso que ele é ensinado Lá Certo E infelizmente A mulher que já não é Já não é nativa A mulher já é estrangeira Já é separada E já vem com filhos Então Para O padrão Da vida egípcia Ela já vem com três problemas E além disso E além disso Tu mora com os teus pais Já é mais outra questão Então Não é que ele gosta De desafios Ele deixou bem Bem enfático aqui Que ele quer Trabalhar fora Ele quer sair do Egito Porque de repente Mesmo que ele tenha Todas essas qualificações profissionais Mas ele pode estar tendo dificuldades De conseguir emprego Lá no Egito Então na cabecinha dele Com todas essas qualificações Saindo do Egito Ele vai arrumar emprego logo Então agora O que tem para ele É Tu está sendo a oportunidade Que ele tem para agora Então Ou ele se agarra a ti Ou nada Então por isso que ele fala Que ele não está nem aí Que ele gosta de desafios Não é nada disso Não é nada disso Ele quer uma oportunidade De sair do Egito Tá E a oportunidade Que ele tem agora é você Só isso Porque não tem essa de Ah Eu sou divorciada Sou separada Eu aceito Sem problema nenhum Não Mas eu nem separei Do meu marido ainda Eu não posso nem casar contigo Porque eu não sou separada Não tem problema nenhum Eu gosto de desafios Eu tenho uma filha Não tem problema Eu gosto de desafios Eu moro com meus pais Não tem problema Eu gosto Ó Não rola isso Porque não é isso Que ele é ensinado Na cultura dele Na cultura dele Ele tem que casar Com mulher virgem Ele tem que ter a casa dele Ele tem que ser o profetor De tudo Então Não faz sentido Aceitar de forma tão Sabe Tão natural Assim Não faz sentido Aí no final Tu me pergunta O que eu faço? A outra coisa Tu fala isso aqui Que tu gosta Que tu queria Que eles viessem pra cá Mas que primeiro Ele conseguisse um emprego E conseguisse alugar Ou comprar Uma casa Maria do céu Pensa comigo Pensa Alugar uma casa Tá menos difícil Tá menos difícil Pra um estrangeiro Que não fala Nossa língua Que vai vir pra cá Tentar Tentar a vida Mas comprar uma casa Maria Mulher Tu tá em que mundo? Eu não tô dizendo Que é impossível Ele comprar uma casa Não Mas pensa De forma racional Comigo Pensa Pra um brasileiro Que já cresceu Nasceu Viver Estudou Trabalhou Aqui Eu conheço Assim De gente Que até tem Uma condição financeira Arrumada Que trabalha Que tudo Mas que não conseguiu Comprar uma casa ainda Porque Maria Tu não vai pegar Mil reais Dois mil Dez mil E ir ali Comprar uma casa Não Tu tem que ter Uma quantinha Dinheiro boa Pra tu poder Comprar uma casa E não é só Comprar a casa Tu vai viver Dentro das quatro paredes Sem nada Casa precisa de imóveis E não é só A casa E os imóveis Casa tem manutenção Tem conta de água Luz, telefone Gás Comida Feira Tudo Como é que tu já quer Que o homem Nem sequer Tem Tem previsão De trabalhar Aqui no Brasil Aí tu já tá querendo Que o cara Comprar uma casa Maria Isso não faz O mínimo sentido O mínimo O E até faria Como eu falei Antes Se ele já viesse Pra cá Pro Brasil Indicado Por alguma empresa Muito boa E se ele já chegasse Aqui Já fosse começando A trabalhar Aí tudo bem Aos poucos Ele poderia ter Condição financeira Suficiente Pra comprar uma casa E fazer a vida aqui E crescer na vida Mas fora isso Isso é Um plano Que é Pra um futuro Bem lá na frente Não é assim não Tem muitos estrangeiros Que estão aqui no Brasil Que estão ralando Trabalhando muito E Não conseguiram Ter uma vida Totalmente estabilizada E Né Maria A vida é linda O amor é lindo Mas vamos botar o pézinho No chão Que é melhor Então é complicado O que tu faz Posso ser sincera? Procura um cara Não tem como tu achar Um brasileiro não Fia É menos complicado Pra tua vida Procura um brasileiro Vai ser mais fácil De tu lidar com ele Deixa o cara lá No lugar de manjer dele Lá no Egito É mais fácil Pra ele também Outra coisa Tu não pode pegar Um estrangeiro E levar pra casa Dos teus pais Porque daí Tu vai estar envolvendo Até os teus pais Nisso aí Se der certo Beleza Vai ser uma maravilha Mas se não der certo Além de um problema Pra tua vida Tu vai trazer um problema Também Pra vida dos teus pais Outra coisa Tu tem uma filha É filho É Tem uma filha aqui Eu não sei a idade Dessa filha Não sei se ela já é maior Se ela já é adulta Não sei também a tua idade Mas enfim Tu também não pode Se jogar na vida E tentar a sorte Como se tu fosse Uma menininha de 15 anos Porque não Né? Passou essa fase aí Já passou Tem que fazer as coisas Com um pouquinho mais De responsabilidade Porque As consequências Podem não ser apenas Tuas Mas dos teus familiares Também Então Pensa menos Com a emoção E bem mais Com a razão Porque isso aí Vai evitar De Possíveis E prováveis Problemas No futuro Ok Maria? Espero ter ajudado E vocês aí Meninas e meninos O que é que vocês dizem Dessa história Da nossa Maria De hoje Vamos lá Trocar as 10? Tchau Tchau